A reforma trabalhista pode ser apenas um aspecto de uma grande mudança estrutural do país. A gente conversa agora com o economista Eduardo Gianetti. Eduardo, a reforma trabalhista vai viabilizar uma nova configuração do mercado de trabalho? Não acho que ela sozinha tenha poder para tanto, mas ela é uma peça importante no desafio tremendo que nós temos no Brasil de incorporar e incluir no mercado de trabalho formal o enorme contingente de brasileiros que hoje está excluído dele. Nós temos dezenas de milhões de brasileiros que não têm uma situação regular de emprego. É sinal de que tem alguma coisa errada no modo como se organiza o mercado de trabalho no Brasil. Então, uma boa reforma trabalhista vai dar chance a esses brasileiros de ter os seus direitos trabalhistas preservados, de ter a sua própria dignidade e o seu futuro, porque vão passar a contribuir para a Previdência, melhora muito a questão da Previdência também. É fundamental para o futuro do Brasil nós conseguirmos incorporar ao mercado de trabalho tantos e tantos brasileiros que hoje, infelizmente, não têm essa chance. O que deveria ser a coisa mais comum na vida de um cidadão se tornou quase um privilégio. Tão mal resolvido é o nosso mercado de trabalho. Em 2015, falamos que o Brasil precisava poupar mais e melhor. Com a reforma trabalhista em curso, como ficam a poupança previdenciária e os planos de longo prazo? Então, se nós tivermos uma situação de regularização e formalização intensa no Brasil, isso terá um enorme e positivo impacto nas contas da Previdência. Uma das coisas que piorou muito o déficit da Previdência nos últimos dois anos foi a recessão e a saída do mercado de trabalho de milhões de brasileiros que estavam contribuindo e que agora não estão mais. Tanto a empresa quanto o trabalhador deixam de contribuir. As contas da Previdência ficam pesadamente deficitárias. É importante que a economia cresça e é importante que o mercado de trabalho seja flexível o suficiente para que possa gerar o maior número de empregos e situar o maior número de brasileiros dentro da regularidade que é uma vida com os direitos preservados e com a contribuição previdenciária que financiará os benefícios no futuro. É verdade. Eduardo, para finalizar agora, o senhor poderia falar para a gente sobre o seu livro Trópicos Utópicos? É, esse livro é uma pergunta no fundo que é a seguinte, existe uma utopia brasileira? Qual é o sonho que nós brasileiros temos em relação à nossa cultura, à nossa nação, à nossa convivência? Como é que surgiu a ideia do... Então, tem duas visões, ou o Brasil é uma cópia mal feita dos países desenvolvidos ou o Brasil é uma cultura original que tem outros valores e que vai construir a sua visão da felicidade e da melhor vida. O meu livro defende a segunda hipótese. O Brasil não é um exemplo de país do Ocidente que não chegou lá. O Brasil, ele é parcialmente um país de cultura ocidental, mas ele tem elementos de cultura afro-indígena que dão a ele uma condição de originalidade e a possibilidade de um sonho em relação ao modelo ocidental que está em crise e que já não oferece mais a promessa de realização que no passado ele prometia. O livro, então, responde o título que é uma pergunta. A pergunta é, existe uma utopia? A resposta é sim. E o livro esboça e provoca os brasileiros a pensar no teor dessa utopia. Qual é essa utopia que nos move com o que sonhamos? Ok. Muito obrigada, então, pela participação aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado. TV Abrap, no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho